Esta imagem que vocês estão vendo, e eu tenho certeza absoluta que dá água na boca, é considerada um dos produtos mais consumidos hoje no mundo, e que aqui no Brasil tem uma enorme tendência do segmento gourmet, porque o gelato caiu no gosto do brasileiro. E, para que a gente possa falar do gelato, nós viemos às instalações do que é considerado o insumo, que é, se for fazer uma analogia, é a Ferrari dos insumos quando se fala de gelato, a Mac 3, representada pelo Rodrigo. Eu vim aqui e fiquei impressionado, Rodrigo, com as tuas instalações, que coisa maravilhosa, fabulosa. Obrigado, é um prazer recebê-los, do mesmo modo que a gente recebe dia a dia os clientes que querem conhecer a nossa fábrica, para ter o contato direto com os produtos que eles utilizam no dia a dia. Então, é a primeira fábrica fora da Itália, a fábrica do Brasil, para você entender também o quanto o mercado brasileiro e sul-americano é importante para a empresa. É a única fábrica que nós chamamos de portas abertas, porque dá a possibilidade de todos os clientes, potenciais eles ou não, ou já clientes existentes, de conhecer a nossa fábrica, conhecer o dia a dia, a limpeza da nossa fábrica, a transparência, antes de tudo, essa é a coisa mais importante para a nossa empresa. É uma UTI, eu estava visitando aqui, é um negócio impressionante, a eficiência, a higiene, tudo que aqui se comporta, e num prédio maravilhoso, majestoso. Agora, o sucesso de vocês na Fispal foi um negócio impressionante. Sem dúvida, a feira, ano após ano, nos surpreende, pela quantidade de novos contatos, potenciais contatos, clientes que já nos conhecem, mas ainda não tiveram a possibilidade de comprar, e hoje, logicamente, com a fábrica no Brasil, a gente tem a possibilidade de abranger muito mais o mercado. Então, quer dizer, hoje a MEC3 é um produto que pode ser encontrado e consumido por todos. E, para se ter uma ideia, a MEC3, a história, a eficiência e o produto é tão interessante, que se criou a primeira escola no Brasil de gelato, dentro das instalações da MEC3. Que bárbaro isso, hein? Que maravilha! Vai dar acesso a muito mais gente, a mais profissionais, que possam entender um pouco dessa alquimia que é a produção do gelato. Sem dúvida, o nosso maior interesse era dar para os clientes a capacidade deles melhorarem o produto que eles já faziam. Então, nós viemos para o Brasil em 2011, com a ideia, o intuito de dar para o cliente um serviço diferenciado do que as outras empresas do setor davam, que era a escola do gelato. Então, são cursos mensais, básicos e avançados, que dão para o cliente a possibilidade de melhorar no dia a dia, balancear a receita deles e ter sempre um produto premium gourmet para oferecer para o cliente final deles. Absolutamente extraordinário. Meus parabéns, muito sucesso. E o Feiras Negócios estará sempre à disposição. Muito obrigado, obrigado a vocês. Espero que vocês, no próximo ano, estejam conosco mais uma vez. Com certeza, e a gente continua. Até já! Tchau! Tchau!